A maior dificuldade é absolutamente a falta de respeito Falta de respeito à vida E a falta de respeito à vida Vinda de alguém que tem uma tonelada Carrega uma tonelada É uma carga grande E a perspectiva de choque sempre amedronta Sempre, sempre Aquilo que eu quero para o meu futuro Para a minha vida Para a vida dos meus filhos Que é viver numa cidade civilizada Numa cidade onde todos possam conviver Uns andam de silveirado Outros andam de bike E tudo bem Você tem vários olhos, você está olhando para tudo Você está vendo o carro que pode te fechar Você está vendo o outro que pode cruzar o farol vermelho Aliás, muita gente cruza o farol vermelho mesmo Mais bicicleta, menos carro Mais bicicleta, menos carro Mais bicicleta, menos carro Não é só questão do trânsito A poluição está insuportável Quem está dentro do carro também respira esse ar poluído Então eu acho que a gente tem que pensar em tudo Então isso não pode parar Isso tem que ser cada vez mais incentivado Para que a gente possa ter uma cidade mais segura Não só para nós Mas para pedestres, motoristas Mesmo os motoristas de ônibus Eu acho que isso é um embrião De um grande movimento Então está na hora de repensar a cidade Repensar, cada um repensar o seu comportamento E o impacto que cada um tem no espaço E no limite do outro São Paulo, São Paulo É um inferno de cidade Eu sou produto de SP Nascido na liberdade Não consigo aceitar qualquer tipo de grade Eu gosto de fluir Estilo anda que empate Uma parte, lugar ao mesmo tempo Sem alarde Terá o ambiente a minha volta Apesar de tanta pedra no caminho Tanta dificuldade Ainda temo em trilhar A avenida da verdade Carros, cores, canções Informações que colho Coloco na cabeça Vi ouvido, nariz, olho A primeira vez que eu vou fazer Eu sei que eu vou fazer Eu sei que eu vou fazer